Atenção, o sindicato dos metroviários acaba de decretar a suspensão da greve do metrô a partir das zero horas de segunda-feira, dia 28 de agosto. Neste dia, a categoria vai iniciar um estado de greve que deverá vigorar até pelo menos 5 de setembro. Ou seja, o metrô volta a funcionar normalmente, porém a categoria seguirá vigilante nas suas reivindicações. O presidente do sindicato, Luiz Soares, pediu a suspensão da greve para poder fazer a execução das negociações. No dia 5 de setembro, às 6 horas da noite, na Estação Central, haverá mais uma assembleia onde vai se decidir a volta da greve total ou o fim total do movimento. Essas imagens foram feitas agora há pouco diretamente da Estação Central. Voltaremos daqui a pouco com novas informações, a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa no domingo, no seu Domingo News. Tchau!